Quando diante do perigo Quando tudo escuro eu vejo Sinto renova minha alma e acaba com meu pavor Quando penso em ti Senhor Se me vem a dedicação Ou a dúvida me assaltar Sinto renova minhas forças e aumentar o meu fervor Quando penso em ti Senhor Quando penso em ti Senhor Quando penso em ti Senhor Tudo em mim se agiganta Quando penso em ti Senhor 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 Quando sofrer justiça Que me faz tanto sofrer Sinto renova minha calma e renascer Quando penso em ti Senhor Quando penso em ti Senhor Quando penso em ti Senhor Tudo em mim se agiganta Quando penso em ti Senhor Quando penso em ti Senhor Quando penso em ti Senhor Legenda Adriana Zanotto